Definir é limitar. E no caso da arte, é perder tempo porque tudo muda. Pensa no grafite. Antes marginalizado, hoje tá aí ganhando destaque nas cidades. Lambes e adesivos ainda não têm o mesmo status, mas estão por toda parte e sua importância em BH virou até tema de livro. Para falar sobre o que tem sido produzido aqui e a importância dessa produção, eu chamei para tomar um chá comigo a artista Clara Valente, o jornalista Luiz Navarro, que lançou um livro sobre lambes e adesivos, e o também jornalista Bernardo Biagione, da Galeria Quarto Amado. Eu não sei, eu gosto muito de fazer um recorte a partir do ressurgimento do carnaval de rua de BH. Vocês acham que as políticas públicas têm acompanhado essa mudança nossa, como cidadãos, de querermos usar mais a cidade, de fazer mais a cidade nossa, dar mais a nossa cara para ela? Eu acho que é um pouco lento. Se a gente for pensar em política pública, sempre vai ter um delay e um acompanhamento sempre um pouco mais devagar do que acontece mesmo na rua e na vida das pessoas que vivem a cidade. O que acontece aqui? 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 Ainda são muitos mecanismos rígidos, assim, sabe? Não possibilita muito o contato. E quando a gente fala de arte, a gente está falando de um mercado que é muito sensível, sabe? Ele, muitas vezes, não consegue se preencher em lacunas, em protocolos, em regras. Que não é que a gente não quer um contato com o poder público. A gente entende que uma cidade, para ela ser transformada, acho que tem que ter esse contato com uma esfera maior, tem que ter o contato com a população. Não dá para trabalhar só com o nicho, não dá para ser apolítico. Mas eu acho que existe realmente um distanciamento muito grande aí entre um e outro. É, representantes andem mais pelo centro da cidade, dão um rolê maior. Felizmente, nomes como Cobra, os Gêmeos ganharam fama internacional e tudo mais, mas mesmo aqui em BH, claro, e companhia também embelezam nossa cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem o picho, a gente tem grafites talvez menos esteticamente bonitos. Como é que se dá essa relação aí? Naturalmente, a maneira como isso nasce, sabe? Essa apropriação do espaço público através do grafite em Nova York dos anos 70, estava muito relacionada à cultura dos guetos. Você tinha as gangues que duelavam nos seus bairros ali, sobretudo no Bronx e tal, na periferia ali de Manhattan. E eles brigavam muito em termos de território, assim, de quem tinha esse território. E rapidamente, como tudo acontece, é incorporado pela indústria cultural, assim, de começar a ser assimilado. E aí o grafite começa a entrar nessa esfera mais de street art, sabe? Esse termo começa a ser falado, começa a vir esses convites para poder expor numa galeria. Mas ainda são três coisas diferentes? Picho, grafite e street art? É, majoritariamente sim, assim. Acho que dá para encaixar muito bem aí, né? Porque talvez o picho nesse lugar de ser agressivo, não existe o picho autorizado, né? O picho ele é feito para poder agressivar alguma coisa. O grafite também está nesse lugar também de chegar, de invadir e tal. Mas já começa a ser um pouco desse diálogo, já começa a conectar mais com a arte urbana, muito pela estética, né? Muito pela cor, porque você tem as variações de grafite, os estilos diferentes ali. E a questão também do artista ter uma relação com a rua ali, saber onde que ele pode pintar ou não, sabe? Tem uma relação mesmo, assim, de perceber mesmo. Mais de respeito, né? Você não quer atacar ninguém, você quer deixar uma obra para a cidade, né? É, um trabalho seu, você fala, ó, tô aqui, tô fazendo meu trabalho e para as pessoas mesmo. Uma paisagem no meio desse concreto, desse cimento, dessa rotina diária, dentro de carro, e voltando ao trabalho, de ônibus, etc. Durante muito tempo você colou, né? Adesivos e lambes pela cidade. Isso. Como é que você vê essa interferência? É, o lamb e o sticker, eles têm uma característica diferente das outras linguagens de arte de rua, que é pelo fato do suporte da arte ser de papel. O papel é um material que ele é muito efêmero, né? Alguém pode rasgar, alguém pode colar por cima, enfim. Mas é muito efetivo na hora de deixar uma mensagem, né? Tem frases fortes, tem sacadas, assim, interessantes. Com certeza, é muito prático, né? E é muito simples de ser feito, é muito acessível. A gente vê muita gente jovem, tipo adolescente, fazendo porque é muito acessível. E muita gente começa a fazer arte de rua, às vezes fazendo um pequeno adesivo, um pequeno lamb e tal. Quais lambes ou adesivos, assim, mais marcaram a arte de rua de BH? Ah, acho que é sempre importante falar do Xerel, que eu não sei se todo mundo conhece. É um cara que é um artista dos anos 90, começou fazendo nos anos 90 e está nativo até hoje. E é um cara que fazia um rosto. Um rosto quadrado, com pequenos traços retos, muito simples. E pra ele significa o vigia, que é uma referência ao George Orwell, em 1984. E o vigia que está vigiando todas as pessoas. E ele, assim, numa determinada época, ele colou esse adesivo por todos os lugares da cidade. Então, realmente, era um cara que estava te vigiando ali por todos os lados. É, a gente tem uma cidade muito prolixa, assim, muito produtiva. Acho que tem excelentes nomes, assim. A gente tem uma tríade aí, são três figuras que são elementares, assim, pra cena local. Que é o Hyper, o Dalato e o DMS. De uma certa maneira, eles colocaram o Belo Horizonte num eixo nacional de produção. E, assim, eles não fazem parte do Quartamado, mas eles são o sentido do Quartamado existir, sabe? Porque eles escavaram esse caminho, assim, construíram esse caminho de um jeito muito interessante. Junto com o Xeré ou com outros nomes que ainda tem uma bagagem ainda anterior. E agora tem nomes muito fortes, assim, na cena, sabe? Eu acho que... Eu trabalho muito com a Clara e com o Thiago Alvim, que eu acho que são dois artistas muito elementares, assim, pra cena, sabe? Eu acho que... E aí existem dois lugares que concentram, assim, bastante do que se produz hoje na cidade. Uma é na rua Niquelina, que fica no Santo Efigênio, bem atrás de onde ficava o Music Hall. E a outra é numa serra, chama Américo Scott. Quando a gente fala de arte urbana, quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de cidade, a gente não tem o momento, a gente não tem o horário pra poder ver isso. Porque a gente sai de casa e a gente já tá interagindo com isso. Então é um excesso. E nesse excesso, poucas vezes a gente tem a capacidade de enxergar e de ter discernimento de um artista, de uma obra, de um brédio, sabe? Então se a gente começar a se perceber melhor no nosso tempo e espaço, sabe? Circular mais pela cidade, ver mais essas obras. Olhar pro lado, né? Sei lá, pode ter uma carinha feliz na lixeira, sorrindo pra você. Pode ter um cenário legal, para, tira uma foto, sabe? Tenta descobrir que artista que fez aquilo, o que mais que esse artista fez. Porque eu acho que o mais legal da arte de rua é que ela é muito democrática, talvez a mais democrática. E ela deixa o dia mais leve e a nossa relação com a cidade mais interessante. Provavelmente quem tá assistindo a gente tem algum interesse por isso. Talvez não conhecesse o nome dos artistas envolvidos. Mas é isso, assim, que venham os próximos e que vocês continuem deixando o BH mais colorida e estudando sobre isso, pra que as pessoas também estejam preparadas pra se abrir pra arte de rua, né? Que é arte. Fazer o meu melhor. Obrigada.